Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui e hoje a gente vai resolver a questão 16 da prova do Colégio Militar de Curitiba para admissão ao sexto ano, com o curso aí do sexto ano, prova realizada em 2016 para ingresso em 2017. Galera, só queria pedir para vocês aí, antes da gente começar, deixa um like nesse vídeo que isso me ajuda bastante e quem acompanha meus vídeos aí, assina meu canal que eu tenho muita dica bacana para dar para vocês aí, beleza? Então, vamos ler a questão aqui, galera, olha só. Foi realizada uma corrida de rua com um percurso de 41,3 quilômetros nos jogos internos do Colégio Militar de Curitiba. Após uma hora, verificou-se que um aluno já havia percorrido três oitavos do percurso e que uma aluna já havia percorrido três sétimos do percurso. A distância entre os dois alunos naquele momento era D. Bom, galera, aqui daí a gente tem as alternativas dadas em metros, né? E observem aqui, o problema, ele nos deu o tamanho total do percurso em quilômetros, certo? É uma corrida, esse percurso daí ele vai ter uma distância total a ser percorrida e essa distância foi dada em quilômetros, correto? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é transformar esse quilômetro, que é o tamanho total do percurso, para metros. E para isso a gente utiliza aquela tabelinha clássica da transformação de unidades. Coloca aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É necessário que os alunos memorizem essa tabelinha aqui porque ela não é fornecida nos concursos, tá bom, galera? Daí, olha só, como é que eu vou fazer para efetuar essa transformação? Eu tenho aqui 41,3, eu vou posicioná-lo aqui embaixo da tabelinha, de modo que o número que tem a vírgula depois dele aqui, ele tem que ficar exatamente embaixo do quilômetro, já que a unidade foi dada em quilômetro, certo? Então, ó, o 1 com a vírgula fica aqui embaixo do quilômetro, 4 vai ficar para fora, o 3 vem aqui embaixo do hectômetro daí e o completo restante da tabelinha com zeros, tá? Agora, para eu efetuar a transformação, o que eu tenho que fazer? Essa vírgula tem que andar até o metro, tá? Até o zerinho que está no metro aqui, para que esse número se transforme em metros. Então, aqui a vírgula vai andar para a direita até chegar aqui depois do metro. Então, esse número aqui após a transformação, com a vírgula aqui depois desse zerinho, ele vai se transformar em 41.300 metros. Essa é a distância percorrida ao se completar o percurso em metros, tá bom? Não vou utilizar essa informação imediatamente, não agora, mas daqui a pouquinho a gente vai precisar dela. Agora, vejam, pessoal, esse problema aqui é um probleminha que trata de frações. Ele fala que um aluno percorreu 3 oitavos do percurso e uma aluna percorreu 3 sétimos. Isso aqui seria o quê, galera? 3 oitavos e 3 sétimos. Se eu dividir aqui para o aluno o percurso em 8 partes, ele percorreu 3. E se eu dividir aqui para a aluna em 7 partes, ela percorreu 3 também. Obviamente, são distâncias diferentes e o problema é saber a distância entre os dois alunos. Então, para isso aqui, para ficar bem didático para vocês entenderem, eu fiz um desenho aqui dos percursos, ó, que daí eu tenho duas retas que no total são iguais, mas essa de cima está dividida em 7 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a de baixo está dividida em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse de cima aqui é a parte que é a aluna, da aluna, né, e aqui embaixo é a parte do aluno. E vejam, galera, o problema falou que a aluna percorreu 3 partes de 7 e o aluno percorreu 3 partes de 8. Se eu desenhar aqui para ficar bem fácil de vocês visualizarem, olha só, a aluna percorreu isso aqui, ó. 3 partes das 7, já o aluno percorreu isso aqui, ó. 3 partes das 8. Galera, para os alunos que vão prestar o concurso aí, não é necessário fazer esses esqueminhas aqui em todos os problemas. Isso daqui é só para ficar fácil de vocês visualizarem. A partir do momento que vocês já têm uma certa habilidade com frações, vocês conseguem compreender o problema sem a realização desses esqueminhas aqui, até mesmo porque a gente perde um pouquinho de tempo fazendo isso, né, tá bom? Mas, galera, agora observem o seguinte. Existe claramente uma diferença entre as distâncias percorridas, né, olha só. E a diferença é exatamente essa partezinha aqui, ó, tá? E é isso que o problema perguntou para a gente. Então, vejam. Olha só, galera, se eu fizer a subtração da fração que a aluna percorreu, que é 3 em 7, subtrair aqui a parte que o aluno percorreu da parte que a aluna percorreu, eu vou estar tirando fora essa parte aqui, né? Essa parte aqui é igual a essa. Se eu tirar fora essa parte, vai sobrar em fração exatamente a distância entre os dois. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer 3 sétimos, que é a parte que a aluna percorreu, menos 3 oitavos, e eu vou ter em fração a distância entre os dois, correto? Então, olha só, galera, isso aqui é uma subtração de frações, elas têm denominadores diferentes. Primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar esses denominadores. E a gente iguala eles pelo mínimo múltiplo comum. Para a galerinha aí que já tem uma certa habilidade com frações, galera, é bem fácil a gente notar que o MMC aqui entre 7 e 8 vai ser 56, já que o 7 é um número primo, né? Mas, para quem não tem, a gente poderia fatorar. Não vou fazer a fatoração aqui, mas se a gente fatorar, a gente acha também que o MMC entre 8 e 7 é 56. Então, vou colocar aqui direto 56, certo? Como denominador. Agora, para eu modificar também o numerador, já que eu estou mudando o denominador, basta que eu pegue esse novo denominador, divida pelo de baixo e multiplique pelo de cima. Aí, isso aqui vai ficar o quê, galera? Acompanhem lá comigo. 56 dividido por 7 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. 56 dividido por 8 dá 7, 7 vezes 3 dá 21. Agora, igualei os denominadores, basta que eu repita o denominador e faça a operação com os numeradores. 24 menos 21 dá 3. Logo, olha só o que eu encontrei, a distância entre os dois em fração, em fração é 3,56 avos, tá? É como se eu pegasse uma dessas retinhas, dividisse em 56 partes, tudo bem? Três partes dessas 56 e a distância entre os dois alunos, tá bom? Só que daí, vejam, pessoal, isso aqui corresponde a 3,56 avos de... De o quê? É o tamanho total do percurso, que a gente já viu aqui antes, é 41.300 metros, né? Isso aqui tudo é 41.300 metros, então, a distância entre eles vai ser 3,56 avos de 41.300. E para quem já está estudando aí para o concurso, galera, a gente sabe que essa palavrinha D aqui, ela remete à multiplicação, tá? Então, eu vou fazer 3,56 vezes 41.300, olha só. 3,56 avos vezes 41.300. Isso aqui daí é um produto de frações, né? Que embaixo, o 41.300, fica subentendido que tem um 1. E como isso aqui é um produto de frações, basta que eu multiplique numerador por numerador e denominador por denominador. A gente poderia ainda efetuar simplificação, né? Cortar esse daqui com esse, fazer a divisão antes, mas eu vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo mesmo, formato tradicional, tá bom? Então, ó, isso aqui daí vai ficar 41.300 vezes 3, vou fazer aqui em cima, ó, 41.300 vezes 3. Isso aqui daí vai dar 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 4 dá 12. 123.900. Que daí, então, isso aqui vai dar o quê? 123.900. E no denominador, 56 vezes 1 dá 56. Agora, pra eu achar esse número em metros, vou ter que efetuar a divisão de 123.900 por 56. Vou fazer aqui daí na próxima página, olha só. 123.900 dividido por 56. Vou efetuar essa divisão, galera, olha só. O 1 não divide por 56, porque ele é menor do que 56. O 12 também não, porque ele é menor. O 123 divide, né? Então, casinha aqui no 123 e vou começar a minha divisão. Aí, eu pergunto, que número eu coloco aqui no quociente de modo que? Quando eu multiplicar o 56 por esse número, ele dê exatamente 123, ou chegue o mais próximo possível disso, sem passar dele? Bom, galera, olha só o que eu vou fazer pra não precisar ficar fazendo várias contas aqui. Eu vou imaginar que esse 56 aqui, ele é 60, porque ele está mais ou menos próximo ali do 60, né? E, galera, eu sei que o 60 nada mais é do que o 6 com 0 a mais. Então, eu posso utilizar a tabuada do 6 pra fazer as minhas aproximações. E vejam, é 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então, 60 vezes 2 vai dar 120. Basta pegar o 12 e colocar um 0. 60 vezes 2 dá 120. O 120 chega próximo aqui, né? Então, é muito provável, é muito provável que o 56 vezes 2 também dê. Então, vou começar colocando 2 aqui, ó. Aí, fazendo a operaçãozinha aqui, ó, 56 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 sobe 1. 2 vezes 5 dá 10. Mais 1 dá 11. 112. Chegou perto aqui, então, vou colocar o 2 mesmo, tá? 56 vezes 2 dá 112. Coloco 112 aqui embaixo, ó. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E faço a operação de subtração pra achar o primeiro resto aqui. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 1 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Resto 11, menor do que o divisor, que é 56. Tá correto, então, posso prosseguir. Baixo 9. 119 dividido por 56, galera, olha só. Eu já fiz 56 vezes 2 dá 112. Então, é muito provável que o próprio 112 dê. Então, vou colocar aqui novamente o 2 aqui no quociente. 56 vezes 2 dá 112. Coloco 112 aqui embaixo e faço a subtração novamente. 9 menos 2 dá 7. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 1 dá 0. Resto menor do que o divisor, tudo certo. Podemos prosseguir. Baixo o próximo 0 aqui. 70 pra dividir por 56. Bom, 56 vezes 2 dá 112. Passa, né? Então, tem que ser vezes 1 mesmo. 56 vezes 1 dá 56. Coloco 56 aqui embaixo de 70 e faço a operação de subtração. 0 menos 6 não dá. Vou emprestar do 7 que vai ficar 6, certo? Vem daí umzinho pra cá. 10 menos 6 dá 4. 6 menos 5 dá 1. Sobrou 14. Agora, vou baixar mais um 0 aqui. Tá? Ah, galera, antes disso, observem que o 14 é menor que 56, né? A gente sempre tem que estar verificando o resto parcial. Então, beleza. Baixei o próximo 0. 140 pra dividir por 56. Galera, olha só. 56 vezes 2 dá 112. É provável que dê? É provável que não. Eu vou colocar o 2 aqui mesmo, tá? Aí, basta que a gente verifique o resto parcial pra ver se está menor. Se não estiver menor que 56, então, é porque o 2 ficou pequeno. A gente precisa voltar e colocar 3 aqui, tá bom? Então, olha só. 56 vezes 2 dá 112. Coloco 112 aqui embaixo. Faço a operação de subtração. 0 menos 2 não dá. Impresso do 4 que fica 3. Vem 1 pra cá. 10 menos 2 dá 8. 3 menos 1 dá 2. E 1 menos 1 dá 0. Sobrou aqui 28. 28 menor que 56. Beleza, deu certo. Agora, não tenho mais nenhum número pra baixar aqui, né, galera? O que eu faço agora? Eu coloco uma vírgula no quociente e mais um 0 aqui, tá? Agora, eu tenho 280 pra dividir por 56. Que número eu coloco aqui agora? Bom, galera, novamente, vou utilizar a minha aproximação do 56 pra 60. Vejam só. É 6 vezes 5 dá 30. Então, 60 vezes 5 dá 300. 300 passa por pouquinho aqui, né? Só que, pessoal, agora observe. 56, ele é um pouquinho menor do que 60. Então, é provável que o 56 vezes 5 dê. Eu vou verificar primeiro 56 vezes 5. Se você não der, daí a gente vê o que a gente faz. Olha só. 56 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30. 0 sobe 3. 5 vezes 5 dá 25. Mais 3 dá 28. 280. Chegamos exatamente aqui no número que a gente precisava. Então, coloco 5 aqui. 56 vezes 5 dá 280. Coloco 280 aqui embaixo. E 280 menos 280 dá 0 mesmo. Posso só colocar um 0 aqui embaixo. Tá bom? Beleza, pessoal? Daí, vejam só, ó. Cheguei aqui nesse resultado 2.212,5. O que isso significa? Que essa distância aqui entre os dois em metros é 2.212,5 metros. Se a gente voltar lá, alternativa de letra A. Tá bom? Beleza, galerinha? Bom, essa foi, então, mais uma resolução minha aí de uma questão do Colégio Militar de Curitiba. Galerinha, espero ter ajudado vocês. Quem chegou até aqui e não deixou ainda, galera, deixa um like pra mim e assina meu canal que eu tenho muita dica bacana pra dar pra vocês. Valeu, galerinha? Até a próxima videoaula. Tchau! Tchau! Tchau!